E se foda, vamos dá-lhe com os dois pés nessa porra, novas. E se foda, vamos dá-lhe com os dois pés nessa porra, novas. E se foda, vamos dá-lhe com os dois pés nessa porra, novas. E se foda, vamos dá-lhe com os dois pés nessa porra, novas. E se foda, vamos dá-lhe com os dois pés nessa porra. E se foda. E se foda, vamos dá-lhe. E se foda, vamos dá-lhe.